O meu morado, a versão me seguirá Quando eu colocar as minhas mãos Na ferrada, a minha praia, a minha saída O meu morado, a minha praia, a minha praia O meu morado, a minha praia, a minha praia O meu morado, a minha praia, a minha praia Amém 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 Deus vai profetizar a bênção do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. E é prazer assim, mas vai. E canta pra ele, nós esperais. Nós esperais, nós encontrarás. Nós esperais, nós esperais. Nós esperais, nós encontrarás. Nós esperais, nós encontrarás. Nós esperais, nós encontrarás. Para me deixar, para me sentar, a minha frente e para a tua casa. Para me deixar, para me sentar, a minha frente e para a tua casa. E canta pra você, sou mal e sua dor.